LEC CIDES Isso é bonde do gato preto pra bater no paredão Sonhou com um príncipe encantado a noite inteira Mais um amor arruinou seu sonho lindo Se deparou que tava mesmo é de bofeira E a novinha baladeira de domingo a domingo Ela se encontra na festa com suas amigas Que é solteira e também tá com o coração malicioso O mando do xéu de mim dos quebra fácil Que chamou no rebolado e disse vai namorar pouco Bota o coração na geladeira E a pulseirinha do camarote ela vem Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de cioque Bota o coração na geladeira E a pulseirinha do camarote ela vem Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de cioque LEC CIDES Isso é bonde do gato preto pra bater no paredão Sonhou com um príncipe encantado a noite inteira Mas o amor arruinou seu sonho lindo Se deparou que tava mesmo é de bofeira E a novinha baladeira de domingo a domingo Ela se encontra na festa com suas amigas Que é solteira e também tá com o coração malicioso O mando do xéu de mim dos quebra fácil Que chamou no rebolado e disse vai namorar pouco Bota o coração na geladeira E a pulseirinha do camarote ela vem Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de cioque Bota o coração na geladeira E a pulseirinha do camarote ela vem Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de cioque Bota o coração na geladeira E a pulseirinha do camarote ela vem Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de cioque Black CDs Neguinho favelado, elegante e largado No toque da nave desabilitado De meota dando trabalho E as cavalas sem caps Vim no rabo, de gofão rebaixado E no teto solar é fumaça pro alto Bico fala que menor folgado Perguntou do relógio importado Da loira do lado, do tanque exalado Do Nike de mil malandreado De tom meu lacoche, cortando o São Paulo Esquece e envasa nos baile lotado Da loira do lado, do tanque exalado Do Nike de mil malandreado De tom meu lacoche, cortando o São Paulo Esquece e envasa nos baile lotado Xamã que tá tendo, tá legalizado Nós e nós e nós e ela, três dias virado Xamã que tá tendo, tá legalizado Maluqueiro pior Liga em favelada, elegante largado No toque da nave desabilitado De meio ó, tá dando trabalho Vim no rabo, de gofão rebaixado E no teto solar é fumaça pro alto Bico fala que menor folgado Perguntou do relógio importado Da loira do lado, do tanque exalado Do Nike de mil malandreado De tom meu lacoche, cortando o São Paulo Esquece e envasa nos baile lotado Da loira do lado, do tanque exalado Do Nike de mil malandreado De tom meu lacoche, cortando o São Paulo Esquece e envasa nos baile lotado Xamã que tá tendo, tá legalizado Nós e nós e nós e ela, três dias virado Xamã que tá tendo, tá legalizado Maloqueiro pior Xamã que tá tendo, tá legalizado Black Cedês Black Cedês Oxe Isso é só de um violão, é? Ó, dá aquele jeitão, papai Ei, deixa de brincadeira aí Não vai ter sensação Bota contra a base, meu filho Chama Lançando ali, pô, pô, pô Ih, tá moresta Isso é bondido, gato preto MC Rodrigo do CN Chama Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comigo Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comigo Tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá Cantou mesmo? Ó, vem assim, ó Chama Oxe, isso parece mais rola Vai de sorica Que tal, que tem que tá Aquelas varas de capim, né? Quanto se der Já tem daqueles mais meleiros Ó, isso é bondido Gato preto Daquele jeitão, papai Chama Ui Meu parceiro Bruno Placado Bruno Placado Tá ali com as bolachinhas Crime Crack Ele tava comendo Se engasgou Sabe o condenado Eu dei um pouquinho Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comigo Tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comigo Tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Eu disse no meu Instagram Chama É só bunda e peito Neném solteiro Oxi, é o contrário Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Pede pra fudir Pelo então No meu Instagram É só bunda e peito Neném segredo Agora que eu fiquei solteiro E todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Pede pra foder no pelo Oxe, é sólido de novo Bem grandão, é só, né? Chama Pega o teu caboclo cheio de cuspa aqui Enguri, ó Já sabe quem é, né, papai? Agora nem sei o nome Que você já conhece Essas porra Toda da caledão Eu já tenho que tá conhecido Ao menos duas, três ruas Da pina grande já Paca porra, não Eita porra Será que eu tô vendo visagem? Ou essa é a música mesmo? Fala, Sane Pô, pô, pô Eita, amoresta Isso é bondido Gato preto E menina foguenta Ela paga, ela pede Com a seta ela pede de novo Vou tacando, ó, que gasolina Sua boca quente Tá pegando fogo Eu te satisfaz Tesão consumada Agora vou passar gelinho no seu corpo Então vem e sossega teu facho E tá que a boca te pegue de novo Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Vai passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina Que ela tá pegando fogo Se com a ave senta de novo Vai tá funcionando O bandido perigo Eu vou Vai passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina Que ela tá pegando fogo Senta a ave senta de novo Vai tá funcionando O bandido perigo Eu vou Aqui se desce E menina foguenta Ela paga, ela pede Uma seta ela pede de novo Vou tacando, ó, que gasolina Sua boca quente Tá pegando fogo Eu te satisfaz Tesão consumada Agora vou passar gelinho no seu corpo Então vem e sossega teu facho E tá que a boca te pegue de novo Então deixa queimar 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 Vai passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina Que ela tá pegando fogo Senta a ave senta de novo Vai tá funcionando O bandido perigo Eu vou Vai ter passadelo no seu corpo Taca a gasolina Que ela tá pegando fogo Oh, 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 oh Senta a ave senta de novo Vai tá funcionando O bandido perigo Oh, 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 oh Você é morrido Tá morrido Oh, 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 oh FLEXITES 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 Duas doses Bebida rosa De salto alto Prada Milano Toda sensual Será Que ela é do Jog? Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber O que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Esperta esse teu lado safada Deixa você molhada Só não fica sem graça Mas se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Toca a presença na goma Tem de eu ir viajar Eu não sei quando eu volto Eu não sei quando eu vou te trombar Pague esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amiga Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Elas sempre são as minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que você precisa Duas doses Bebida rosa Que está no alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do Jog? Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber O que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Espeta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Doas doses Bebida rosa De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do Jog? Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber O que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Espeta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Mas se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Toca a presença na goma Diz de eu ir viajar Eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te trombar Põe esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amiga Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Elas sempre são as minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que você precisa Duas doses Bebida rosa De sábado alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do Jó? Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber O que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Espeta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Black City Black City Bota aí uma meota de Black Nona Tem uma cartilha do Weston aqui na mesa Chama, ô Você é bondido Gato Preto Ui Balançando Não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra ela Que um lance é um lance Nossa paixão foi muito curta Vixe Eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Xinga a mamãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem Nem pedido de desculpa Chama O silúcio doce Apegou e eu levo a culpa Vida é mulher que me aparece Doze é maluco Ai 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 Que mina pervença Vamos botar tudo na tcheca Ai 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 Que mina pervença Vamos botar tudo na tcheca Ai 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 A pervença Vamos botar na tcheca Cara que a boca tá cheia de cuspe Que curi Oh Daquele jeitão papai Tá bugindo com a faca E já tem os amigos ali Um levantando as calças Do outro que caiu Contando a correntinha Daquela sacota De cinco Pelo menos ela caiu Não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra ela Que um lance é um lance Nossa paixão foi muito curta Vixe Eu era o amor da sua vida Hoje eu sofri nada Xinga a minha mãe Vai ganhar multa Não vai ter esse homem Nem pedido de desculpa Chama Doce iludio Doce apegou e eu levo a culpa Vida é mulher que me aparece Doze é maluco Ai, 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 ai Que mina pervença Vamos botar tudo na tcheca Ai, ai, ai Que mina pervença Vamos botar tudo na tcheca Ai, 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 ai Na pervença Vamos botar na tcheca A mente é milionária E os amigos fiz amor Papai da rio voada Adestrador do cachorro Bola e fumaça Alegra a nossa zorra Ela fica molhada Quando vê o Vida Louca Bodão tá ricoso Nosso nódio é um embaçado No café faltou Nós resgatou a mais cavala Manda sua chave Pra pagar a bolsa da Prada Jogou novo Mega fez a sua nova caixa E com um bololo Restaurante Macarrão carbonara De Donica pra ela Xanxa joga na passa Let's go, bebê Hoje a festa é lá em casa Ela quer os B Os papai da rio voada Let's go Todo mundo louco Hoje é festinha Só de quem passou sufoco A vista o foco Com um quilo no pescoço Vem de Camboriú Passa a tapa criminosa E o passaporte dela Cheio de carimbo Morou vários anos Lá fora fudendo com gringo Depois de uma cota Retorna pro seu país Ela é muito gostosa Com essa cara de atriz Black CDs A mente é milionária E os amigos fiz amor Papai da rio voada Adestrador de cachorra Bola e fumaça Alegra a nossa zorra Ela fica molhada Quando vê o Vida Louca Godão tá ricoso Nosso nódio é um embaçado No café faltou Nós esgatou a mais cavala Manda sua chave Pra pagar a bolsa da prada Jogou novo Mega fez a sua nova Fecha E cada um bololo Restaurante Macarrão Carbonara De Donica pra ela Xanxa joga na passa Let's go, bebê Hoje a festa é lá em casa Ela quer os B Os papai da rio voada Let's go Todo mundo louco Hoje é festinha Só de quem passou sufoco Tá visto o tucu Com um quilo no pescoço Veio de Camboriú Nossa etapa criminosa E o passaporte dela Cheio de carimbo Morou vários anos Lá fora fudendo com gringo Depois de uma cota Retorna pro seu país Ela é muito gostosa Com essa cara de atriz Black CDs Momento de reflexão Vou passar visão Anda com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção E se a vida ensina Assassino Deixa no chão Carro, casa, apartamento Carro, cara, casamento Cada casa um argumento Caça, nick, cara do vento Vidrado em contra milhão Iniciado em fazer frão Let's go, espiracão Fazendo os beats na hora E as do creche Igual chiclete Elas corra Eu fico quieto Que é do corre Não se mostra Nós é bandido E nós não, não mora Eu vou marchar As bandida Querendo sentar pra mim Eu vou marchar Sem dó Let's go Nós é desde um pequenininho Marchar sem dó As bandida Querendo sentar pra mim Eu vou marchar Sem dó Let's go Nós é desde um pequenininho Black Cedis Black Cedis Contagem de reflexão Vou passar visão Anda com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção E se a vida ensina Assassino Deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada casa um argumento Caça, nick, cara do vento Vidrado em contra milhão Viciado em fazer frão Let's go Inspiracão Eu sei que fazer os beats na hora E as do creche Igual chiclete Elas corra Eu fico quieto Que é do corre Não se mostra Nós é bandido E nós não, não mora Eu vou marchar Sem dó As bandida Querendo sentar pra mim Eu vou marchar Sem dó Let's go Nós é desde um pequenininho Marchar sem dó As bandida Querendo sentar pra mim Eu vou marchar Sem dó Let's go Nós é desde um pequenininho Ela é bola pra mim Sabe que eu sou maluco Se hoje eu pego ela Eu vou colocar com tudo Então vai me deixar louco Vai me deixar maluco Então vai me deixar louco Vai me deixar maluco Eu desco tudo Sobe com tudo Vai movimento Rapão absurdo Eu desco com tudo Sobe com tudo Vai movimentar Ai Eu desco com tudo Sobe com tudo Movimenta esse rapão absurdo Eu desco com tudo Sobe com tudo Ei gato preto Manda Eu mal brotei no baile E as piranhas Se arreganham Sabe que eu sou do movimento Que o gado preto tem a manha Movimenta, movimenta, movimenta xereca piranha Movimenta, movimenta, movimenta xereca piranha Movimenta, movimenta, movimenta xereca piranha Movimenta, movimenta Vai GW, manda aí, vai Movimenta, movimenta, movimenta xereca piranha Movimenta, movimenta xereca piranha Movimenta, movimenta xereca piranha Ela é bola pra mim Sabe que eu sou maluco E hoje eu pego ela Eu vou colocar com todo Então vai me deixar louco Vai me deixar maluco Então vai me deixar louco Vai me deixar maluco Doidece com tudo Sobe com tudo Vai movimentar o rabão absurdo Doidece com tudo Sobe com tudo Vai movimentar Doidece com tudo Sobe com tudo Movimenta esse rabão absurdo Doidece com tudo Sobe com tudo Ei gato preto, manda Eu mal brotei no baile E as piranhas se arreganham Sabe que eu sou do movimento Que o gato preto tem a mãe Eu movimenta, movimenta Movimenta xereca, piranha Eu movimenta, movimenta Movimenta xereca, piranha Eu movimenta, movimenta Movimenta xereca, piranha Eu movimenta, movimenta Vai GW, manda aí, vai Movimenta, movimenta Movimenta xereca, piranha Movimenta, movimenta, movimenta a seré com a piranha Movimenta, movimenta, movimenta a seré com a piranha Black Cities É em greia, made em arrochadeira Pra bater no paredão, no paredão, chama Balançando e fobocou Eita, amoresta Isso é bondido, rato, rito Sabe aquele cara que te deu tapar na cara Te pegou na cavalgada e suas pernas tremeu Desce e desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara, chama Sabe aquele cara que te deu tapar na cara E suas pernas tremeu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Sabe aquele cara que te deu tapar na cara Te pegou na cavalgada e suas pernas tremeu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Desce gostoso, entendeu? 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 Olha pro cara que te comeu Atualizando tudo RDC de CD's O bruxo nos paredões Black CD's O Ode CD's O Ode CD's Chama Meu parceiro fugiu do cavaco O Alagoano estourado Tá com o pé cheio de areia ali Entrou ele de celeiro de um cavalo Com o pé todo sujo ali Com o mano cachaça Sabe aquele cara que te deu tapar na cara Te pegou na cavalgada e suas pernas tremeu Desce e desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara Chama Sabe aquele cara que te deu tapar na cara Te pegou na cavalgada e suas pernas tremeu Pede de você eu tô tranquilo Não falta cigarro, não falta porra nenhuma Chama Liga lá pro escritório 9337 7077 Só fala que foi parceiro Bruno Pancada Mande áudio que ele não sabe ler não, viu? Nem escrever Grande diferenciado Ui Black CD's Black CD's Chama Isso é bondido Gato Preto Oh Balassane Pô, pô, pô E Tamo, esta Repertouro novo do ponto Gato Preto Daquele jeito Vem assim, ó Viajei lá pra Bahia Pra ficar com a baiana Era tudo que eu queria Era meu sonho de criança Mas quando eu botava nela Ela gemia diferente Eu até me assustei Do jeito que a danada geme Eu caducando ela fala no chete Eu botando ela fala no chete Era eu caducando ela fala no chete Eita baiana de perenco Era eu caducando ela fala no chete Eu botando ela fala no chete Era eu caducando ela fala no chete Eita baiana de perenco Eu tirava ela falava o chete Eu botava ela falava o chete Quando eu caducava ela falava o chete Eita baiana diferente Era eu caducando ela fala no chete Eu botando ela fala no chete Era eu caducando ela fala no chete Eita, baiana de perenco Eu canto cano lá falando no chete No chate, no chate Eu canto cano lá falando no chete Eita, baiana de perenco Eita, pera que minha boca tá cheia de cusco aqui Enguri, ó Daquele jeitão, papai Viajei lá pra Bahia pra ficar com a baiana Era tudo que eu queria Era meu sonho de criança Mas quando eu botava nela Ela gemia diferente Eu até me assustei do jeito que a danada geme Eu canto cano lá falando no chete Eita, baiana de perenco Eu canto cano lá falando no chete Eu canto cano lá falando no chete Eita, baiana de perenco Eu tirava, ela falava o chete Eu botava, ela falava o chete Quando eu canto, ela falava o chete Eita baiana diferente Pede de você eu tô tranquilo Não falta cigarro, não falta porra nenhuma Chama, ô Isso é bondido, gato frito Já sabe, 9337 7077 Fala com meu parceiro Bruno, pancada Fala com meu parceiro Só pra aliviar o estresse Tira a roupa que eu vou te falar Novinha fica de base Bola um pra nós fumar Extremamente ela é capaz De fazer loucura A novinha aqui do baile Desce chacoalhando a bunda Então desce vodiquinha Então fica de quebrada Que o Gw te escolheu Então fica de quebrada Que o Gw te escolheu Vem xereca Que o Gw te escolheu Então fica de quebrada O Gw te escolheu Eita amor Eita amor O Gw te escolheu Tentando esconder Que o Gw te escolheu O Gw te escolheu Costumou mentir Faz o Gw te escolheu Para de mentir Para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que o Gw te escolheu 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 Inevitavelmente Não temos Para sempre Para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo que Cê anda cá e desbaixa pela casa E as paredes me contaram Que cê escondeu Tentando esconder Que o Gw te escolheu Se eu levantar teu ego Costumou mentir Será que tô sendo bobo Ao te assumir E as paredes correram Mas nem longe de mim